A presidente Dilma Rousseff envia ao STF para que seja juntado ao mandado de segurança que ela impetrou contra o impeachment a delação do doleiro Lúcio Funaro. Delação essa que diz que o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha o procurou pedindo um milhão de reais para comprar votos de deputados para apoiarem a abertura do processo de impeachment contra o então presidente da República. Quando eu estou saindo da audiência, eu recebo uma mensagem do Eduardo Cunha. Falei, fala, respondi, pelo vítulo. Aí ele me pergunta se eu tinha disponibilidade de dinheiro, que ele pudesse ter algum recurso disponível para comprar algum voto ali favorável ao impeachment da Dilma. O mais espantoso nesse processo é que até o momento nenhuma autoridade se dignou a exigir a abertura de uma investigação à parte para apurar, na verdade, o que são três crimes. O que o doleiro Funaro delatou e relatou foi o quê? Primeiro, que dinheiro da corrupção foi parar nas suas mãos. Já é um crime. Segundo, que esse dinheiro da corrupção foi usado para comprar votos de deputados. Segundo crime. E o terceiro crime é esse impeachment ter sido aprovado sem crime de responsabilidade. A Câmara dos Deputados não aprovou o impeachment sem crime de responsabilidade, mas autorizou a abertura do processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Então, além desses crimes, a gente pula em seguida para o Senado. Será que também não houve no Senado compra de votos? Porque na Câmara dos Deputados foram 367 votos contra 137. O apoio ao impeachment na Câmara, ele torna verossímil a denúncia do doleiro. Aí nós vamos ao Senado. A votação no Senado também foi igualmente acachapante. Foram 61 votos a 20. Uma maioria igual ou maior à que foi produzida na Câmara para aprovar o impeachment. Isso sugere também que havia um poder muito grande, uma vontade muito grande de derrubar Dilma, que não reside apenas nos motivos alegados, as pedaladas fiscais, que são manobras contábeis, que outros presidentes também usaram e nem por isso sofreram impeachment. Então, a insensibilidade nas duas casas dos parlamentares ao argumento avassalador de que não era possível usar só para Dilma uma punição que não foi aplicada para outros presidentes por manobras iguais no campo fiscal, essa insensibilidade desses parlamentares se torna inexplicável. Ah, mas é um julgamento político, o que está em jogo não é se ela cometeu crime de responsabilidade ou não. Conversa, né, gente? Não tem nada em jogo. A gente sabe que essa manobra é corriqueira e foi usada em outros governos. Então, na verdade, o que existe aí é um processo que é muito mais criminoso do que se pensava. A república, a nação, acaba de descobrir que além de ter havido golpe, houve um golpe azeitado por dinheiro de corrupção pesada. É desmoralizador para o Brasil, é desanimador para cada cidadão, mas a presidente Dilma Rousseff com a sua atitude de protocolar no Supremo Tribunal Federal para juntada ao processo em que ela pede de volta o seu mandato. Ao tomar essa atitude de protocolar esses dados no processo, de mostrar que o processo está vivo e mostrar que ela quer que a Suprema Corte decida alguma coisa, isso é uma postura cidadã e é uma postura que todos nós devemos apoiar. Nós devemos cobrar, sim, o mandato de Dilma Rousseff de volta por esses e por outros crimes cometidos para que o Congresso Nacional chegasse a esse resultado. Se nós dissermos, ah, vamos nos conformar com o impeachment, nós vamos ser cúmplices do impeachment. Cúmplices involuntários, mas vamos ser cúmplices. Então, cabe a todo cidadão decente, consciente, responsável, apoiar amplamente a medida da Dilma e exigir das autoridades, sobretudo do STF. A sociedade tem esse direito de exigir que julgue. O STF está mantendo esse caso engavetado desde 1º de setembro de 2016. nós estamos já caminhando para a segunda metade de outubro, já vai para quase um ano e um mês que a Dilma Rousseff entrou com esse mandado de segurança no Supremo, e o Supremo simplesmente ignora, ignora, inclusive que o tempo, quanto mais o tempo passa, mais o STF se torna coautor do golpe. O STF está se comportando como coautor do golpe ao se eximir de analisar a queixa da pessoa que teve o mandato roubado por uma farsa, por uma conspiração que, agora se sabe, só foi possível graças a roubo e emprego de dinheiro público em um ato antidemocrático como é um golpe parlamentar. Então eu quero exortar a todos os meus amigos, a todas as minhas amigas que me assistem no TV Cidadania, que se somem à presidente Dilma Rousseff e que se somem aos grupos que estão lutando para anular o impeachment. Eu não sei se nós vamos conseguir, se nós não vamos conseguir, o STF está se mostrando cada vez menos confiável, mas se o STF não vai cumprir o dever dele, que nós cumpramos o nosso, porque nós somos todos cidadãos conscientes, responsáveis, e sabemos o que significa para uma nação abrir mão da democracia como está acontecendo no Brasil. E a sociedade brasileira, se não exigir em peso a anulação de uma conspiração, como foi o impeachment de Dilma Rousseff, estará sendo cúmplice de um processo que vai nos afetar negativamente a todos e também aos nossos filhos, aos nossos netos, porque democracia para derrubar é fácil, mas para construir é muito difícil. Eu termino esse comentário agradecendo a todos vocês pela atenção e boa semana para todos. Muita coisa, muito comentário vem por aí. Um abraço.